SIC Rural, oferecimento Cicobi Porto Crede, sua cooperativa financeira em Porto Velho, Supremax, o máximo em nutrição animal, Casa da Lavoura, produtos agropecuários, Madem Madeiras, se não for na Madem, melhor negócio não tem, apoio Sebrae, informações ligue 0800 570 0800. Olá, bom dia, começando mais um programa SIC Rural aqui na sua SIC TV e desde já agradecendo a sua audiência em todo o estado de Rondônia. Depois de uma semana de folga, já que semana passada quem apresentou o programa foi a nossa produtora e amiga Jean Carla, um programa super especial do Dia das Mulheres e que vai deixar aí bastante saudades porque foi o programa, um programa maravilhoso, onde todas as mulheres foram homenageadas, as mulheres do campo. Hoje estou de volta aqui no comando do programa SIC Rural e já trazendo os destaques desse domingo para você. Em Rolim de Moura, a história de um produtor de leite que vem se destacando na região. Você vai conhecer a história também do piscicultor Pedro Zironde, que usa a tecnologia para melhorar a qualidade do pescado. Vamos até o município de Candês do Jamari mostrar a paixão de um veterinário pelos cavalos quarto de milha, uma raça conhecida pela agilidade e pela beleza. Tudo isso e muito mais você confere em instantes aqui no programa SIC Rural que está começando. Estou te aguardando! Estamos de volta com o programa SIC Rural aqui na sua SIC TV, hoje gravando aqui no Tênis Clube de Porto Velho, onde é um lugar agradabilíssimo que você pode trazer os amigos e a família para passar um final de semana bastante diferente. E a gente começa o programa de hoje falando de criador de peixe. Isso mesmo, um criador lá do município de Ariquemes vem usando a tecnologia em favor da qualidade do pescado. Confira a matéria. A tecnologia no campo vem facilitando cada vez mais a vida dos produtores rurais. E a fazenda Clarão da Lua, que fica na linha C50 da RO257, se destaca quando o assunto é investimento e organização. Mas o que tem facilitado a vida deste psicultor nos últimos anos é o manejo de transferência dos peixes juvenis para a engorda em outro reservatório. Isso, é um método novo que a gente viu essa oportunidade, a transferência do peixe, o manejo, né? Essa transferência é o manejo. A gente encontrava muita dificuldade, judiava, dava estresse no peixe. Então foi uma oportunidade, junto aos colegas, e desenvolvemos essa atividade para fazer a transferência pelo tubo, pelo cano. O procedimento é fácil e benéfico. Primeiro, os funcionários da fazenda fazem um cerco para resgatar os peixes no tanque. Com o nível da água abaixo, eles colocam no tubo, que também contém um pouco de água, e transferem para uma represa, com um espaço bem maior, facilitando a engorda e o nível de oxigênio. Esse aqui é um sistema que a fazenda plantou, né? Cada represa tem seu tanque, tanque de recria. Agora tem algumas fazendas que já colocam no lugar só, eu uso aí quatro tanques de recria, no lugar só e carrega. Aqui não, aqui nós temos o tanque do lado da represa, que nós temos o cano de transferência, e já dá o tombo ou pelo cano de transferência. A vantagem da transferência pelo tubo é o pouco barulho, ocasionando menos estresse no peixe. Ou seja, no dia seguinte ele já vai começar a se alimentar. Já no modo tradicional, ele demora cerca de dois dias para começar a comer. O procedimento por cano faz com que o ser humano tenha menos contato com os peixes, ocasionando menos ferimentos e taxa de mortalidade zero. O peixe demora de dois a três dias para se alimentar, porque causa estresse, né? Você perde peixe, porque o peixe morre, pode morrer. E aqui não, isso não acontece. A mortalidade, a taxa de mortalidade dessa forma nova aí é... É zero. Posso te falar com segurança que é zero, porque a gente já faz há algum tempo já e a gente só tem tido sucesso. No modo tradicional tem mortalidade? Muita mortalidade. O peixe estressa, o peixe se escama. Tem o oxigênio também, essa variação de oxigênio, que não é a mesma coisa, certo? Você põe o peixe aqui e ele já vai cair numa água boa. Rapidinho ele já está comendo, já se refaz. O que ele perdeu de energia já se refaz rapidinho. São as filhas do piscicultor que acompanham o trabalho na fazenda. Cássia, de apenas 27 anos, é formada em direito. Mas a vida no campo é a paixão dela. Tanto que a jovem já tem vários projetos a curto e longo prazo. No final mais da faculdade e quando eu comecei a fazer a minha especialização, eu comecei a perceber que tinha uma necessidade de trazer alguns conhecimentos para o meu pai no quesito de planejamento, organização, melhoria para os funcionários, melhoria da terra e um auxílio também para ele no dia a dia dele. Parte de administração, de contábil. Como eu fiz direito, eu tive mais um... abriu um pouco mais a minha mente para perceber essa questão de organização financeira, planejamento fiscal. Então eu fui mais por esse viés, olhei mais por esse lado, não só da produção em si. Foi assim que eu me interessei pela atividade que ele está exercendo hoje. E a Ali também se rendeu a vida no campo. Formada em engenharia ambiental, ela aproveitou os conhecimentos para iniciar um projeto de reflorestamento nas áreas de preservação permanentes da propriedade. Quando eu voltei para casa, comecei a perceber que eu poderia acrescentar em algumas coisas que eu tinha aprendido. O meu pai tem esse dom em lidar com os peixes, em ter essa produção. Porém, no quesito ambiental, eu vi que eu podia melhorar algumas questões. Por exemplo, as matas ciliares, que em alguns lugares tinha sido tirada. E quando eu cheguei aqui, eu vi que esse era um campo oportuno para eu atuar. Elas nos mostram 120 hectares de lâmina d'água. Por aqui, cerca de 50 despescas são feitas por ano. Isso porque na propriedade existem 100 tanques, mas 50 deles são somente para a criação de alevinos. A fazenda também se destaca no mercado por causa da grande organização. Até as bombas de diesel e gasolina foram instaladas para o abastecimento dos veículos, que são devidamente numerados para facilitar a identificação. Os depósitos de agrotóxicos é bem afastado dos demais depósitos. Tudo para evitar a contaminação do solo e dos alimentos. Aqui é onde a gente deposita os defensivos e agrotóxicos, se necessário. É um reservatório específico, só para esse fim. Aqui tem toda a questão de segurança de quem vai entrar e vai mexer e vai armazenar ali. Tem um armário certinho, a gente tem que colocar o rótulo, quando que usou, quando que não usou. Com toda a proteção que o funcionário precisa utilizar. Além disso, todos os funcionários recebem treinamentos. Seja para a despesca, para o abastecimento e até primeiros socorros. Os funcionários precisam ser preparados para estar em campo. Então, eles têm treinamentos de como utilizar a EPI, tem treinamentos de como agachar, como levantar, como levantar peso. Treinamentos de primeiros socorros, de como usar um extintor. Como que faz a despesca? Fora da água, faz um treinamento com eles. Tem a equipe certinho organizada, quem que vai comandar ali, quem que vai ser o chefe de água daquela despesca, que fica pelo lado de fora. Olha, lembra o treinamento que a gente fez, pega por baixo, levanta todo mundo agora, para ser em sincronia mesmo, para ser mais rápido, para não sobrecarregar funcionário, para não sobrecarregar o peixe, que também se estressa na hora da despesca, tem uma qualidade aí melhor. Apaixonado pela piscicultura há mais de 20 anos, seu Pedro Zironde, proprietário da Fazenda Clarão da Lua, tem quatro filhos. Todos eles trabalham com o pai, garantindo o pão de cada dia, deles e das mais de 19 famílias que dependem do sucesso da propriedade. Constituir a família, quer o bem para os filhos e querem que eles sejam melhores que a gente, em questão de estudo, educação, que é assim que é a evolução, é assim que caminha a humanidade. Está aí um exemplo de que investir em tecnologia, inovação, um pouco de amor e força de vontade, podem aumentar os lucros e trazer inúmeros benefícios a longo prazo. Parabéns, portanto, ao seu Pedro e também para as meninas, as filhas dele, que ajudam na fazenda e vêm, através dessa tecnologia, melhorando o pescado da propriedade. Vamos saber agora o que a Supremax tem para você? Então veja só! Eu tenho certeza que você aí de casa já conhece esse nome, Supremax, que é uma indústria de nutrição animal presente há mais de 10 anos no mercado, cuidando aí da produtividade e da lucratividade do seu rebanho. E atenção, a Supremax é uma empresa que trabalha nas mais rigorosas normas de produção, sempre se preocupando com a qualidade do rebanho dos seus clientes. Os produtos Supremax são encontrados em toda a rede Casa da Lavoura, nós estamos presentes em Rondônia e no estado do Acre. É fácil você encontrar uma loja Casa da Lavoura no nosso estado. A Supremax atende em qualquer quantidade. Solicite uma visita técnica pelo telefone que aparece aqui na sua tela 3536-6966. Supremax fica localizada na rodovia BR 364, no quilômetro 513, em Ariquemes, Rondônia. Supremax, o máximo em nutrição animal. Participe do programa enviando sua mensagem de WhatsApp através do telefone que está aí na tela, o 99925 1244. Afim de ficar informado do mundo do agronegócio, é só acessar esse site rondorural.com e lá também você vai encontrar o programa SIC Rural na íntegra depois que o programa vai ao ar, tá bom? Vamos agora à cotação de preços, os preços que estão sendo pagos para os produtores. A cotação agrícola é realizada pela Emater. O preço da banana nanica, o quilo, está sendo pago ao produtor a R$ 1,83. A saca com 50 quilos da farinha de mandioca está custando R$ 221,09. A bezerra com a pitidão leiteira. A cabeça está sendo paga ao produtor no valor de R$ 766,15. Já a cabeça do garrote no vilho está saindo ao valor de R$ 1.200,00. O litro do mel centrifugado, R$ 25,00. A dúzia de ovos caipira, R$ 7,00. O quilo do peixe tambaqui, R$ 5,23. Já o peixe pirarucu, o quilo, R$ 9,68. A caixa de laranja com 20 quilos está custando R$ 19,14. O limão taiti, a caixa com 20 quilos, R$ 27,78. O mamão havaí, a caixa também com 20 quilos, R$ 25,17. O maço do alface convencional, R$ 1,63. O quilo do tomate, R$ 1,56. Vamos saber agora como é que andam os preparativos para a sétima Rondônia Rural Show que acontece lá no município de Giparaná. E parece que o negócio está todo vapor. Quem conta essa história para a gente é a nossa amiga Beatriz Mendes. Os dias 23 a 26 de maio já é aguardado com expectativa por muitos. A sétima edição da Rondônia Rural Show, que acontece em Giparaná, promete agitar novamente o agronegócio da região. Segundo o vice-governador Daniel Pereira, esse ano a feira contará com muitas visitas internacionais. Nós temos a garantia de uma representação da Coreia do Sul. Nós teremos já pré-agendado a presença do embaixador da Alemanha e nós estamos construindo a vinda de mais algumas embaixadas. O vice-governador ainda conta que outros setores serão representados na feira. Nós vamos ter esse ano como diferencial, além das atividades voltadas para o campo, que é a natureza principal do evento, nós vamos ter também atividade ligada ao polo de vestuário do estádio de Rondônia. Nós temos em Pimenta Bueno e Cacuau um polo emergente de costuras e nós estamos aproveitando a oportunidade para divulgar esse polo diante da Rondônia Rural Show. Segundo o vice-governador, todas essas novidades para o Rondônia Rural Show têm um objetivo, tornar a feira ainda melhor do que já foram as outras edições. A feira ainda contará com as atrações passadas, como por exemplo, o caminho do leite, do café e da carne, onde os produtores podem ver de perto todas as fases de produção, desde o preparo do solo até a comercialização do produto. Segundo o vice-governador, os benefícios das outras edições já podem ser vistos. Eles já fizeram uma parceria com empresários local para a questão da industrialização do café e o estado de Rondônia passará a ter a presença sul-coreana numa parceria entre empresas rondonenses e sul-coreanas para produzir cosméticos. A mulherada da Coreia do Sul são muito bonitas e elas querem ficar mais bonitas ainda usando produtos à base da flora nativa da Amazônia. Você produtor rural é bom ficar atento, porque está acontecendo diversas rodadas de negócios aí para a sétima Rondônia Rural Show em diversos municípios. Portanto, é bom anotar na sua agenda e fazer bons negócios. As rodadas de negócio acontecem em 10 municípios do estado de Rondônia. O evento antecede a Feira Rondônia Rural Show, que será realizada de 23 a 26 de maio no município de Jiparaná. O objetivo maior é poder trazer as empresas próximo ao produtor em cada região para que o produtor possa estar observando, tanto na área de insumos, implementos, para poder estar adquirindo o seu produto, que seja o melhor para a sua propriedade, a um custo menor, porque as empresas acabam oferecendo um diferencial de preço. Jaru é a terceira região a receber o evento e reúne produtores rurais vindos dos municípios de Governador Jorge Teixeira, Teobroma, Vale do Anari e dos distritos de Colina Verde e Tarilândia. É um sucesso, o público de Rondônia, os agricultores, eles aguardam o acontecimento e as rodadas de negócio, eles vêm para complementar. Eles vêm para você, não antecipar, mas para você organizar os agricultores, aqueles agricultores que queiram crédito, eles já vão preparando a documentação, vão vendo o equipamento que ele precisa. Aqui na praça, em frente à escola Capitão Silvio de Farias, 32 empresas do segmento do setor produtivo, além de cinco instituições financeiras, oferecem inovação em tecnologia, planos de pagamentos e financiamentos com juros reduzidos e prazos estendidos. Nós temos aqui hoje 32 empresas participando do evento, trazendo o que há de melhor de tecnologia para que os nossos agricultores possam adquirir através de financiamentos que a Imaterra está aqui disponibilizando para todos os agricultores participarem e fazer a sua produção melhorar, a sua renda, a sua produtividade. E a gente está fazendo esse financiamento, pegando essas propostas para que seja liberado lá na Rondônia para o chão. O seu Nério veio do município de Governador Jorge Teixeira. Ele produz frutas como pocã, tangerina e banana, e isso há quatro anos. A produção está aumentando e ele precisa melhorar a logística. Por isso, já aproveitou a rodada de negócio para apresentar a proposta de aquisição de um carro utilitário. Carro para melhorar, né? Você já tem o carro? Tem, mas eu quero o mais novo. De acordo com a gerente da agência do Banco do Brasil, em Jaru, a rodada aproxima o produtor e agiliza o atendimento. Com certeza, isso é uma aproximação. Muitas vezes o cliente não vai lá porque demora um pouquinho o atendimento, a gente não consegue esse contato. Então, chegando aqui, esse evento vai aproximar muito tanto o banco quanto o produtor. O gerente regional da EMATER, Dia Cis Furtado, lembrou que no ano passado foram movimentados, durante a rodada de negócio aqui na região, quase 10 milhões de reais. E a expectativa dos organizadores é que esse número seja superado em 2018. No ano passado, nós tivemos aproximadamente 10 milhões de reais aqui, feito durante dois dias. A expectativa nossa é que esse ano aumente, que ultrapasse esse número de 10 milhões. E chegando na Rondônia Rural Show, já foi aprovado, o agrícola vai lá só buscar o complemento, os insumos. O deputado estadual Lazinho da Fetagro falou da importância que a feira Rondônia Rural Show representa para o país. De acordo com Lazinho, as rodadas de negócio possibilitam que o produtor rural identifique de acordo com o que é oferecido as necessidades da propriedade. Nós temos agroindústrias rurais que aproveitam o espaço para poder colocar polpa de fruta, farinha de mandioca, doces, enfim. Todos os produtos que dependem da indústria são apresentados e comercializados aqui. E ainda hoje, aqui no programa SIC Rural, a produção de polpas de frutas que vem ajudando no rendimento da agricultura familiar em Porto Velho. E no próximo bloco, o produtor de Rolim de Moura que vem apostando na produção de leite. E o negócio está dando super certo. Não, saia daí. Eu volto em instantes. Voltamos com o programa SIC Rural aqui na sua SIC TV. Agora a gente pega a estrada e vai até o município de Rolim de Moura mostrar que um produtor de leite apostou nesse segmento e vem dando bastante certo a sua empreitada. Quem nos mostra essa matéria é a nossa equipe lá do município de Rolim de Moura, na reportagem de Almir Sates. O trabalho começa ainda antes do sol nascer. A jornada faz parte da vida de Abílio Marcos Monteiro há mais de 15 anos. Além de ser produtor de leite, ele exerce outras atividades no campo como criação de suínos e a produção de ração para seu rebanho. Abílio conta com a ajuda de sua esposa Vera Lúcia que é responsável pela ordenha. Abílio é um produtor que todos os dias está atento. Trabalha juntamente com a esposa. E são 32 matrizes, sendo que 19 delas sendo ordenhadas. A propriedade de Abílio é de apenas 11 hectares. Apenas dois são formados de pastagem com 23 piquetes rotacionários. Após a ordenha na bar da manhã, elas comem uma média de 15 kg de capim-elefante, cada uma. E vem para essa área de lazer aqui e fica aqui até na par da tarde. Na par da tarde, que elas são ordenhadas e colocadas nos piquetes rotacionários. E como que é que funcionam esses cuidados com o piquete rotacionário? Aqui é dois hectares de piquete rotacionário e enrigado. E todo ano é feito uma análise de solo da área e feita adubação em cima daquela análise de solo. Para manter a pastagem de boa qualidade, especialmente no período de estiagem, os piquetes são irrigados. Ela molha os dois hectares divididos em cinco setores. Aí quando dá nove horas da noite a bomba é acionada, no período de estiagem, e desliga às seis da manhã e molha na área toda, todos os setores. Mas não é somente isso. Toda esta diferença também está ligada à raça com que Abílio trabalha, com inseminação e transferência de embrião. Hoje Abílio é referência no município pelas atividades que exerce em sua propriedade. Para aumentar a renda, o produtor lida também com a criação de suínos. É assim, eu comecei com a criação dos porcos, mas para aproveitar o resto de ração das vacas aí, que às vezes estragava, né? E comecei a gostar, começou a dar renda, e hoje eu estou com dez matrizes, e vou aumentar para vinte, porque a demanda está grande também, e está rentável, então eu vou continuar. E quanto à questão do abate, a leitoada tem que estar em um patamar de quantos quilos para poder ter um bom resultado? O pessoal abate aí com média de 40, 50 quilos, mas eu aqui estou fazendo só o leitão. Aí eu vendo a leitoada, desmama e já vendo, aí o cara acaba de criar para lá. Eu não crio para abater aqui não. Mesmo com tantas atividades, Abílio produz uma média de 8.500 litros de leite por mês. Consome em torno de 200 sacos de milho e 50 de soja com a produção de ração para seu rebanho de bovinos e suínos. O estado de Rondônia conta com 14.091.000 cabeças de gado. Já o rebanho bovino do município de Rolim de Moura é de 244.000 cabeças. Deste total, 53.330 pertence à bovinocultura leiteira, com uma produção média anual de 15 milhões de litros de leite. Parabéns, portanto, ao produtor Abílio Marques, que vem apostando aí na diversidade de cultura. Vamos agora saber como é que fica a previsão do tempo para as principais cidades do estado? Então vamos lá. A previsão do tempo para este domingo no município de Ariquemes é de sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima é de 27 e a máxima de 33 graus. Em Costa Marques, o dia será de sol. A mínima, de 27 e a máxima de 35 graus. Já no município de Jiparaná, o domingo será com algumas nuvens durante o dia. Não chove também. A mínima é de 28 e a máxima de 35 graus. Em Vilhena, o dia será com sol e aumento de nuvens ao longo do dia. A noite, ocorre pancadas de chuva. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Na capital, Porto Velho, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 23 e a máxima de 34 graus. Você pode rever todas as matérias através do site rondorural.com. É só acessar ele e você fica informado de tudo o que acontece também no agronegócio aqui no estado de Rondônia. Vamos saber agora o que a cooperativa Cicobi Porto Cred preparou para você? Então vamos lá! A gente aqui do Cicobi sabe que o campo sustenta e impulsiona a economia do país e que basta garantir ao produtor rural condições ideais de crédito para que o resultado apareça no aumento da produtividade e na colheita de safras cada vez maiores. O Crédito Rural Cicobi trabalha em parceria com agricultores e pecuaristas e tem linha de crédito específicas para custeio, investimento e comercialização, o que garante recursos para fazer frente ao ciclo de produção, à compra de máquinas e implementos, à modernização da estrutura produtiva e ao controle do fluxo de caixa. O Crédito Rural Cicobi tem taxas de juros entre as menores do mercado e soluções de financiamento adequadas para pequenos, médios e grandes produtores. Converse com o gerente na sua cooperativa Cicobi. Ele é seu parceiro e está pronto para apoiar você e preparado para tirar suas dúvidas e oferecer as orientações de que você precisa para produzir e crescer com confiança. Então é isso aí! Quando pensar em Crédito Rural, conte com quem apoia você. Conte com a sua cooperativa Cicobi. Vamos agora com a receita rural. E hoje a gente vai falar de goiaba, isso mesmo. A gente vai falar de um bolo de fubá com goiabada. Acompanhe! Seja bem-vindo à nossa receita de hoje. Quem vai ensinar é a Lourdes, que já participou aqui. E as receitas da Lourdes têm um detalhe muito especial. Lourdes, seja bem-vinda. Você também. Conta pra nós... Ah, o prazer é nosso em receber nessa cozinha deliciosa. Agora, conta pra nós o que você vai ensinar hoje e por que é especial. É um bolo de fubá zero açúcar. Zero açúcar! É! E ele fica bem gostoso, bem fofinho. E você usando o adoçante à base de sucralose, ninguém vai dizer que não é... Tá tudo certo. Que não tem o açúcar. Dá pra fazer pra hoje ainda. Ah, dá! Oh, rapidinho! Ela anota aí os ingredientes. Você vai usar duas xícaras de fubá, duas xícaras de leite desnatado, um copo de iogurte natural desnatado, duas xícaras de adoçante sucralose, três ovos, as claras separadas das gemas, duas colheres de sopa de margarina light, uma colher de sopa de fermento em pó, erva doce a gosto. 200 gramas de goiabada light. Todos os ingredientes anotados, prestou atenção? Então agora é só ficar atento ao modo de preparo. Nós vamos começar primeiro fazendo, cozinhando o fubá. Então nós vamos colocar na panela o fubá e vamos dissolver aos poucos com o leite. É bom dissolver sempre fora do fogo, porque o fubá ele é muito fácil de empelotar. E a gente, pondo o leite aos pouquinhos, ele não vai empelotar. Pronto, agora ele está bem dissolvido, não tem nenhuma pelotinha. Então nós vamos pegar a margarina e metade do adoçante, porque metade nós vamos guardar para as claras. Agora nós vamos levar ao fogo, mexendo sempre, até que ele desgrude do fundo da panela. Agora na batedeira nós vamos colocar as claras. E vamos bater em ponto de neve. Quando ele estiver crescido, nós vamos colocar o resto do adoçante. E vamos bater até que não caia da espátula da batedeira. Nós vamos colocar as gemas bem devagar e continuar a bater. Quando ele já estiver ficado meio esbranquiçado, já está bom. Agora, fora da batedeira, nós vamos acrescentar o iogurte, a erva doce. E vamos colocar o nosso creme de fubá já cozido. E agora nós vamos mexer levemente, para que as claras não percam o ar, sempre de baixo para cima. Nosso creme já se encorpou todinho às claras. Por último, nós vamos pegar o fermento. E agora vamos colocar a nossa goiabada picada tight. Nossa massa já está pronta. Agora vamos levar para assar em forno frio, a 180 graus centígrados, por 25 a 30 minutos. Ou até que core. Depois de 30 minutinhos no forno, olha que bolo maravilhoso. Parece de mentira, de tão bonito que fica. Gente, Lourdes, dá super certo. Adorei a receita. Realmente bem prática, né? Bem fácil, né? E o detalhe do forno que você explicou para a gente, então, é deixar ele sempre frio, que é para assar e ficar bonito assim, ó. Crescer o bolo, né? Sempre forno frio, bolo frio. Exato. Porque senão o fermento não casa com o adoçante. Lourdes, para acessar o seu canal, como que é? Meu canal é Criando para Viver Melhor, Receita Zero Açúcar. Lá no YouTube. Lá no YouTube, né? Isso. Muito obrigada. Quem quiser, se inscreva. Tá joia, meu irmão. Obrigada mais uma vez pela receita. Foi um prazer. O prazer é sempre nosso. E você é de casa, aproveite as dicas da Lourdes, entra lá no canal dela e agora a gente vai provar. Tchau. Tchau, galera. E você confere hoje, aqui no programa SIC Rural, a história de um produtor de frutas que produz por ano mais de 120 mil quilos de polpas. E daqui a pouco, a paixão do médico veterinário Leonardo Nogueira pelos cavalos quarto de milha. Eu conto essa história depois do intervalo. Estamos de volta com o programa SIC Rural, na sua SIC TV, Record TV para todo o estado de Rondônia. Telefone na tela, 99925 1244. Entre em contato com a nossa produção, a gente quer contar a sua história. Como a gente agora vai contar a história de um casal que produz polpas de fruta. São 120 mil quilos por ano. Isso tudo aqui na região de Porto Velho. Quem nos conta essa história é a repórter Anair Celina. Não há nada melhor do que tomar aquele suco de maracujá natural da fruta, não é mesmo? Você já se perguntou de onde vem e como é feito o suco que você consome? Poucos sabem. Mas esse suco aí é natural aqui da região, da nossa terra. E hoje nós vamos conhecer as mãos produtoras dessa delícia saudável e refrescante. Seu Cirineu e Dona Marli são casados há 35 anos. Juntos eles formam o tipo de casal, pau para toda a obra. Mas como hoje vamos falar de produção de polpas, em especial a de goiaba, o termo adequado seria polpa para toda a obra. A chácara da família fica localizada na zona leste da capital. O produtor nos mostra os mais de 300 pés de goiaba. As goiabeiras ainda não estão na época de colheita, mas já é possível ver alguns frutos. A goiaba é rica em nutrientes essenciais para a saúde e possui propriedades que ajudam a combater doenças como diabetes, diarreia, além de reduzir a pressão arterial, tratar a constipação, entre outros benefícios. Tanto a folha quanto o fruto previnem até o câncer, além de serem ótimas para a pele. Mas para dar tantos frutos, segundo o produtor, o primeiro passo é preparar a terra. O produtor, quando ele vai plantar goiaba ou maracujá ou qualquer que seja outra planta, o primeiro passo nessa terra nossa, que ela é muito ácida, o pH é muito baixo, é corrigir a acidez. De que forma? Com calcário. Para isso acontecer, tem que fazer uma análise de solo, micro e macro, para ver os nutrientes que faltam na terra. E aí você corrige com calcário e adubação química. Para você ter uma boa produtividade. E para que as goiabeiras produzam mais, é preciso podá-las. Infelizmente a goiaba, se você quiser ter uma boa safra, você tem que podar. Podou, ela dá uma boa floração, você tem uma ótima colheita. Castigando a bichinha. Castigando a bichinha, deixando ela sem galha, podando mesmo. Aí ela dá muito bom. E produz bastante. Tivemos a sorte de achar essa goiaba aí, a única madura. Ela tem um formato parecido com a pera. O cheiro é possível sentir de longe. E o gosto então? Maravilhoso. A goiaba do seu sirineu é tão boa, mas tão boa, que entre uma conversa e outra, eu estava ali. Não parava de comer. Agora nós vamos conhecer a indústria da família criada em 2009. Após a colheita, a goiaba vem pra cá, onde ela passa pelo processo de industrialização. É aqui que ela vai se transformar em polpa. Antes de entrar na indústria de polpas agroverde, é preciso ficar atento com a higiene do local. Bom, agora tudo pronto, nós vamos ao passo a passo. E quem vai nos explicar é a dona Marli, a esposa do seu sirineu. Marli, conta pra gente. Antes de entrar na indústria, a goiaba vem pra cá, pra esse recipiente aqui? Sim. Quando vem da roça, aí a gente traz pra cá, a gente lava, faz a separação, né? Tira as estragadas e joga nos pés das goiabas mesmo, porque ela serve de adubo. Aí vai entrar na indústria? É, aí vai pra indústria pra bater. Vai pra bater, vai pra virar polpa. Depois de lavada, a fruta vai para esse outro recipiente, onde ficará congelada. São mais de mil quilos de goiaba aí dentro. Como ela tá congelada, a gente tem que tirar ela e deixar ela descongelar pra gente bater, né? Aí essa daqui é a despolpadeira, né? Daqui ela vai pra cá, né? Aí ela, a despolpadeira tá desmontada, né? Não tá montada. Aí a gente põe lá, aqui sai a polpa, né? Ela sai aqui, a polpa sai aqui e a semente sai pra outro, outro lado. Nossa, pra fazer separação automática? É. A gente tira só uma pecinha dela e a semente cai. Após a separação da semente, a polpa vai direto para a embaladeira. Aí a embaladeira vai tirando e vai cortando de um quilo. Por fim, ela recebe os rótulos da indústria e vai para essa câmara fria com 18 graus negativos. Quanto mais frio, melhor. Marli nos mostra as outras polpas fabricadas pela cooperativa. Tem cajá, maracujá, goiaba, manga e muitas outras. Por ano, são mais de 120 mil quilos de polpas produzidas. Dessa outra câmara ficam os iogurtes naturais, produzidos na cooperativa em Ouro Preto do Oeste. Existe uma diferença entre o iogurte natural e a bebida láctea, comprada em mercados. O iogurte é rico em calça e proteínas e não é misturado com o soro de leite, como a bebida láctea. Por isso, é mais saudável. Tudo o que é produzido pela cooperativa faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar e são repassados para as escolas em todo o estado. Nós vendemos para as escolas, já aproveitando e agradecendo aos diretores de escola, à Secretaria de Educação do Estado e do Município, que nos apoia. E é por isso que o iogurte natural cada vez mais fica fixado na roça, através da Lei 11.000, né, que as escolas se compram, comprando no mínimo 30% do produtor rural. Quem tiver interesse de adquirir as polpas da indústria, além de levar um produto certificado, vai estar colaborando com os produtores aqui da região. Basta ligar no número 9 9249 9901. Depois de toda essa conversa, deu até sede. Então, nada melhor do que tomar mais um copo de maracujá. Um abraço para o seu Cirineu e a Dona Marli. Quando tiver uma poupinha de fruta aí, manda para a gente aqui da produção do programa SIC Rural, tá certo? Vamos se programar para os eventos da semana? Então vamos lá. Os organizadores da Sétima Rondônia Rural Show já estão fazendo as rodadas de negócios com os produtores rurais, que participarão da feira este ano em Giparaná. Nos dias 19 e 20 de março, a rodada será em Buritis, local Praça Central. Nos dias 22 e 23, será na capital Porto Velho, local Estacionamento do Espaço Alternativo, na Avenida Governador Jorge Teixeira. Dias 23 e 24, Espigão do Oeste, local Parque de Exposição Laurindo Roberto Ferreira, na estrada Itaporanga, quilômetro 2. Nos dias 23 e 24, em Colorado do Oeste, local Parque de Exposição de Colorado do Oeste. Dias 26 e 27, Seringueiras, local Quadra Municipal Poliesportiva Euripão, Avenida JK, sem número, bairro Bela Vista. Nos dias 3 e 4 de abril, será no município de Rolim de Moura, local Espaço Alternativo, em frente ao Banco da Amazônia. Nos dias 12 e 13 de abril, Ouro Preto do Oeste, local Praça da Liberdade. Os horários das rodadas de negócios serão sempre das 8 às 17 horas. Bom, eu vou contar a história agora de um médico veterinário, o senhor Leonardo Nogueira. Eu fui até a propriedade dele conhecer a criação de cavalos que ele tem. A criação é de quarto de milha. São cavalos bastante ágeis e de uma beleza. Acompanhe. Muito mais que um cavalo. Para os criadores do quarto de milha, um orgulho da fazenda. Nesse Aras, no município de Candeias do Jamari, no interior de Rondônia, quem é apaixonado por esses grandes e belos animais é o médico veterinário Leonardo Nogueira, que cria 35 deles. Um mais majestoso que o outro. Procurado por muitos pela agilidade, rapidez e versatilidade, e por ser bastante dócil, o quarto de milha se destaca entre as outras raças. É um animal que pode ser utilizado no serviço, na fazenda, pode ser utilizado para a prática de esporte, são diversas modalidades. pode ser utilizado para crianças, em qualquer lugar você pode levar o quarto de milha, e é um animal que tem demanda. Eu até confesso que já tentei com outras raças, mas não tinha demanda. E o quarto de milha é uma raça que... Todo mundo é um cavalo maravilhoso, uma beleza ímpar, não tem nenhuma outra raça, na minha opinião, que seja tão belo quanto o quarto de milha. Tem exemplares de outras raças bonitos, mas do quarto de milha, no geral, são animais maravilhosos. A raça é conhecida pela força, quando está trabalhando ou treinando, e pela tranquilidade, quando está em um momento de marasmo ou descanso. Mas esse aqui... Porque esse aqui está quieto, né? Esse é mais... É do indivíduo. Igual tem pessoa que dá conta de ficar quieta, e tem... Fica meio... É. Exatamente. É do indivíduo. Uma paixão do criador. Desde pequeno, eu sempre gostei do meio rural. Minha família sempre foi voltada para o agronegócio. E gostei de sempre, gostei de cavalo. Aí fui fazer medicina veterinária, me formei, trabalhei bastante tempo com bovino, que é o que eu trabalho hoje. E depois, eu fui... De repente, quando eu vi, eu estava mexendo com o cavalo. Estava envolvido com o cavalo. Eu montava. Aí foi... Eu comprava um cavalo, aí queria um outro melhor, aí foi indo. Quando eu vi, já estava com um número grande de cavalo. O criador dá uma dica para quem pretende começar com uma criação. Tem que ter treinamento, que demanda tempo, e a outra coisa é o custo. O custo do animal é elevado, e a manutenção de um animal é mais elevada ainda. Assim, para você ter um animal bem tratado, ser bem criado, demanda tempo, depende de pessoas, né? para poder treinar, tratar, local para alojar o cavalo. Então, são diversos fatores que dificultam tirar a pessoa da cidade, do conforto do Netflix, para poder colocar a pessoa em cima do cavalo. Ele explica que hoje, em Porto Velho e na região, há poucos criadores. Por isso, há a falta de uma mão de obra especializada para cuidar dos cavalos. Porto Velho hoje está bastante deficiente de criadores, né? Na verdade, tem três, quatro criatórios com um número que não é bastante elevado, menor, mais reduzido de animais. Talvez por falta de demanda e também por questão de custo, porque é muito caro manter um animal e mão de obra, que eu acho que todo segmento que você deve andar bastante aí, deve escutar bastante reclamação sobre mão de obra. É muito complicado, é um animal, você coloca dentro de uma baia um patrimônio. Às vezes, tem muita gente que eu conheço que anda em um carro de 15 mil e tem um cavalo de 50. E aí, ele não quer que qualquer pessoa cuide desse animal. Ele quer um profissional. E o que acontece é que não tem pessoa especializada no cavalo. A expectativa do Aras para este ano é que nasçam, até o final do ano, cerca de 15 animais. O aumento da tropa tem um único objetivo. A produção é toda voltada para a venda. Tudo que a gente produzir aqui, os portos que nascem, sempre estão à disposição para serem comercializados. É daí que a gente procura trazer para implementar aqui em Rondônia alguma modalidade que tenha mais facilidade de acesso para consumir esses animais. Aqui nós temos excepcionais criatórios produzindo qualidade que cabe em qualquer criatório do Brasil e talvez até fora, que tem importação de seme. E nós temos uma deficiência em a questão de provas, de eventos. E é o que consome os animais. A coisa mais fácil de quem começa a criar esses animais é mesmo a paixão à primeira vista. E o próximo passo do empresário... Eu crio tentando colocar meus filhos, tirar do tablet, do videogame. E tenho muita vontade que eles se tornem competidores de qualquer modalidade que seja equestre. Principalmente se utilizar o quarto de milha. E a gente vai ficar aqui, torcendo para que o projeto dê certo e que mais pessoas possam começar a criar esses cavalos que são especiais e de uma beleza de encher os olhos. Lindos esses cavalos quarto de milha da fazenda do seu Leonardo Nogueira, né? Parece tela dessas que a gente coloca na parede da sala. São animais belíssimos e de uma qualidade, de uma genética extraordinária. Queria agradecer a sua participação durante toda a semana que nos dá essa audiência extraordinária através do nosso WhatsApp, o 999251244. Está vindo aí Devoção Sertaneja, o programa com o Cleve e Serafim. O SIC Rural vai ficando por aqui. Volta domingo que vem na sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia. Um forte abraço e até lá. Tchau. SIC Rural, oferecimento Cicobi Porto Crede, Sua cooperativa financeira em Porto Velho. Supremax, o máximo em nutrição animal. Casa da Lavoura, produtos agropecuários. Madem Madeiras. Se não for na Madem, melhor negócio não tem. Apoio Sebrae. Informações ligue 0800 570 0800. M confusion. Música Os welcome. O que sabe